Boa noite. A região de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, inspirou o paulista Amir Klink a desbravar o mundo pelo mar. A primeira viagem foi há 33 anos, quando cruzou o Atlântico Sul sozinho e a remo. Uma façanha que até hoje não foi repetida. O navegador Amir Klink, que já realizou mais de 40 expedições à Antártida, também esteve em Porto Alegre para participar do seminário sobre educação da segunda virada sustentável. E ele é o convidado do Frente a Frente desta quinta-feira para conversar sobre meio ambiente e outros assuntos com Amir Klink. Participam do programa de hoje Silvia Marcuso, do Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul. Carlos Scomazon, também do Núcleo de Ecojornalistas. E Henrique Massaro, repórter do jornal Correio do Povo. Amir, boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa. Amir, depois de mais de três décadas no mar, qual é a grande mensagem que o oceano está mandando para a nossa civilização hoje? Que acho que a gente tem que ter mais respeito pelo meio que nos cerca e a gente tem que ter uma ligação sustentável, não no sentido ambiental, num sentido mais amplo, no sentido de garantir a nossa sobrevivência com menos desperdício, com mais eficiência. a vida no mar cobra da gente muita eficiência. E eu sou um utópico, eu gosto das utopias, quer dizer, a ideia da viagem a remo era uma pequena utopia. A ideia de viver do mar e não da terra, para mim, há 30 anos atrás, era uma utopia que se tornou realidade. Hoje eu tenho um negócio sobre a água, meu escritório é no mar, as pessoas que trabalham para a gente estão sobre o mar, a fábrica de gelo é no mar, o departamento pessoal, contabilidade, é tudo sobre o mar e não é mais uma utopia. E eu acho que a gente fazer o uso dessa ligação com o meio que nos cerca é um grande potencial que o Brasil ainda nos explorou. Amir, sempre que se liga teu nome, Amar, quando se fala em Amir Klink, mas nós estávamos falando agora há pouco sobre os rios, então eu queria saber um pouco a tua opinião, que papel os rios podem exercer até para as cidades e por que eles são tão pouco explorados ainda no Brasil, por que não se tem mais hidrovias, por que os rios são postos tão à mercê das cidades, né? A gente vê muito assoreamento de rios, as cidades avançam cada vez mais, como é que tu vê essa questão? Bom, acho que você me mordeu na veia agora, porque esse é um assunto que eu adoro, quer dizer, na verdade não é que eu gosto do mar, eu gosto de água, da conexão terra-água e o Brasil cometeu um sacrilégio ao longo dos últimos anos, impressionante, nós viramos adoradores em muito pouco tempo, a gente abandonou todo o sistema ferroviário e adotamos a rodovia como solução para os nossos problemas. Então, em muito poucos anos, recentemente, quer dizer, nos últimos 60 anos, a gente destruiu um conjunto de hidrovias naturais que a gente tinha, assim, sistematicamente. Por exemplo, a Baixada Santista tinha o maior complexo de vias navegáveis naturais. Quando a gente construiu o sistema Anchieta, imigrantes, no entorno de São Paulo, Santos, São Vicente, Itanhaém, Bertioga, a gente simplesmente destruiu a possibilidade de navegação, coisa que no mundo todo teria sido preservada ou conquistada com um esforço muito grande. A gente fez a mesma coisa com o Capiberib, Beberib, lá em Recife. A gente fez o Canal do Linguado, lá em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Quer dizer, nós fizemos em Iguape, a gente abriu um canal que assoriou e destruiu o porto e tornou inavegável o porto de Iguape, que era um porto natural. Então, assim, a nossa falta de cultura marítima, que não deveria existir porque a gente tem uma história de origem marítima muito grande, fez com que a gente tornasse inutilizáveis uma extensão brutal. São Paulo, a cidade de São Paulo, nasceu de uma confluência quase, assim, uma dádiva divina, quer dizer, três rios tomando Ateí, Pinheiros e Tietê, que formam um triângulo, que seria uma hidrovia natural, foi simplesmente esquecido e abandonado. E a gente só lembrou desses rios para jogar o esgoto. Então, eu acho que em algum momento da nossa história, a gente perdeu essa conexão com a importância das vias navegáveis. Até mesmo aquilo. A questão cultural, inclusive, eu achei muito interessante no Museu do Mar, em São Francisco do Sul, que tem vários exemplares de embarcações tradicionalmente brasileiras, né? Com exemplares, inclusive tem uma ala dedicada ao teu trabalho, que é muito interessante. Achas que falta uma educação voltada para a valorização das nossas hidrovias, uma cultura política ou, quem sabe, um lobby de indústrias estrangeiras interessadas em vender tecnologia de fora, em detrimento às nossas vocações regionais. Qual é a tua ideia de cultura para ter adotado esse modelo? Bom, eu sou um dos sócios fundadores do Museu Nacional do Mar e o objetivo era exatamente isso que você falou, mostrar a importância desse patrimônio que a gente tem adormecido e que está sendo dilapidado. Então, São Francisco do Sul, onde está o Museu do Mar, onde fizeram, em vez de fazer uma ponte sobre o canal de acesso à Baía da Babitonga, lá onde está Joinville, São Chico, Vila da Glória, Itapoá, simplesmente a gente aterramos. Aterramos e matamos a Bahia e matamos Barra do Sul hoje, que é uma cidade que se abriu o canal, talvez seja carregada. Então, a ideia era mostrar a importância dessa ligação com o mar, da importância das hidrovias. Para se ter uma ideia, por exemplo, hoje existe uma legislação que prevê que as barragens ao longo dos rios brasileiros devam considerar a hipótese de construção de eclusas, como o sistema do rio Tietê, que eu naveguei há uns anos atrás, eu acho que quase 1.900 quilômetros pelo rio Tietê usando as eclusas. Hoje, aquela indústria de papel Eldorado, lá em Três Lagoas, ela usa o abastecimento ao longo do rio Tietê pelas eclusas. O rio Tietê sai de São Paulo esgoto puro e em 200 quilômetros se torna potável. É impressionante. Só que nas outras barragens no Brasil, a lei não foi cumprida. Não foi cumprida. Então, as barragens foram feitas e depois de feitas para você construir uma eclusa e tornar essas vias fluviais navegáveis, aí é um custo astronômico que eu acho que a gente nunca vai poder arcar com ele. Então, em algum momento, a gente idolatrou de tal maneira o caminhão, o Brasil abandonou sistemas mais inteligentes, hidrovias, ferrovias, em favor do caminhão e o caminhão está condenado. Não tem competência, não tem eficiência para resolver os problemas estratégicos de um país como o nosso. Não tem a beleza também. E tem um aspecto ambiental que eu acho, assim, gravíssimo. Nós cometemos muitos erros, muitos erros ignorando esse potencial das vias aquáticas, digamos. Essa negligência do Brasil com a água em si faz se perder muito também a cultura das embarcações. Pouca gente sabe, mas existe uma infinidade de embarcações Brasil afora. O Brasil tem a maior diversidade no mundo. Eu sou suspeito para falar porque é um assunto que eu gosto, porque sou brasileiro e a gente tem mania de ser ufanista, que Deus é brasileiro. Não, Deus não é brasileiro. O Brasil é o maior. Não, não é o maior. Mas o Brasil tem a maior diversidade de embarcações regionais do mundo. Embarcações, muitas delas ainda vivas. Mas a gente não, o brasileiro não valoriza isso. Não valoriza. E é uma pena, porque eu acho que essa negligência que você citou, ela faz com que a gente não preste atenção nesse potencial. Então, até no uso da água, por exemplo, eu fiquei impressionado. A primeira vez que eu fui para Oslo, assim, eles colocavam plataformas flutuantes no meio do porto, com conjuntos de música, de superstars, não sei o quê. E as pessoas ficavam a 10 metros, né? Em São Paulo, a gente tem um lago, Ibirapuera. A gente tentou fazer uma plataforma para pôr uma orquestra sinfônica na água, usar a água. Não tem. Você vai nas cidades litorâneas brasileiras, tem muita atividade turística, poderia ser sobre a água. Atracadouros, não há. Ancoradouros, sistemas de transporte, não tem. Eu tive um estaleiro durante 20 anos em Itapevi, a gente atravessava com barcos gigantes a cidade de São Paulo em viagens de 20, 30 dias, viajando da meia-noite às 5 da manhã. Era tão mais fácil botar essas cargas especiais no rio Tietê, Pinheiros, e atravessar por baixo das pontes, porque aí tem calado. A gente não tem. Então, a gente só lembrou dos nossos rios para jogar esgoto. E esse é um problema cultural que eu acho que a gente tem que reverter. Há muito tempo, você vem falando dessas questões de sustentabilidade, eu me lembro que uma vez até você contou como tomar banho com um copo d'água. Isso foi muito interessante na época e depois disso sempre, nunca foste convidado para conversar, para ser consultor de governos, para dar palpite a alguma coisa, porque você tem uma crítica bem forte com relação à condução de políticas públicas aqui no país. Eu sou muito duro nas críticas. E daí ninguém convida. Eu acho que não convida ou tem medo. Normalmente, a gente é sondado por políticos, essas coisas, mas eu participo de congressos internacionais que discutem a eficiência da água. Então, assim, eu tenho mais de 40 viagens para a Antártica, a gente usa em média nos barcos que a gente faz, a gente tem o máximo de conforto. A gente tem o conforto que nenhum brasileiro tem. E a gente usa 6 litros por dia por tripulante dentro do barco. Por que o brasileiro médio tem que gastar 200 litros de água por dia? 200 é muito, é muito. De água tratada, de água que tem tributos, corrupção, desperdício. As empresas de água... Perdas, né? Perdas. Em média, 40% da água tratada, depois de tratada, é perdida por incompetência das empresas de saneamento. Tu criticas também esse tipo de torneira que a gente usa, né? Tu defende o modelo... Claro, pequenas coisas. Assim, a gente abre a torneira e sai uma quantidade brutal. No barco, a gente usa um comando no pé. A gente só usa, quer dizer, mensurar. A gente não tem essa cultura de mensurar. Quando que a gente começa a controlar os recursos, os insumos que são finitos e escassos? Quando a gente tem noção da finitude. E o brasileiro não tem noção da finitude. Por que a gente desperdiça tantos recursos naturais? Porque nós os temos em fartura. Esse é o problema. A gente tem fartura de portos, fartura de vias navegáveis e é por isso que nós destruímos quase todas. E quando a gente mede, por exemplo, hoje é barato, custa 70 centavos para você fazer um medidor de fluxo. Eu gostaria, eu gosto no barco de saber exatamente quanto que eu estou consumindo, quantos litros por mês, quantos reais por dia, por semana, por mês aquela torneira está custando. Assim como quando eu compro uma geladeira nos Estados Unidos. Eu não me interessa o preço da geladeira na Casas Bahia, Casas Marisa, não sei o quê. Esse preço é fictício. Uma pode cobrar mil, outra pode cobrar cem, outra pode cobrar dez mil. O que me interessa é quanto custa uma geladeira em energia ao cabo de um ano. E a gente não faz essa conta, mas nós temos meios hoje para fazer essas contas. Então, em relação à água, por exemplo, aos insumos finitos nossos, naturais, é muito importante a gente mensurar. Primeiro, a gente vê falando da água e sabendo da tua história com o mar. Me chamou atenção quando eu fiquei sabendo que o teu primeiro contato com o mar foi meio assustador, né? Foi traumático. Foi traumático. Eu queria saber, queria que tu contasse um pouquinho essa história, e saber como que isso mudou para ti. Como é que ele parou de ser tão assustador e começou a te encantar? Eu acho que não mudou. Eu ainda morro de medo do mar, eu não quero morrer afogado. Eu nado muito mal, eu não sei nadar direito, para falar a verdade. E acho que é por isso que eu faço barcos bem feitos. Mas eu acho que talvez o trauma, o medo, o receio, eles gerem o respeito. Então, eu tenho um profundo respeito. Mas como é que funciona isso, ter medo da água e ficar tanto tempo sozinho, ilhado, como foi o caso do Paraty, como foi tantas outras vezes que tu viajou? Qual é a força interior, assim, que tu achas que te move fazer esse tipo de coisa? Nenhuma força, eu tenho medo e eu sou obrigado a dominar. Eu tenho que dominar, eu tenho que ter as habilidades para não me afogar. Para quem está à volta contigo no barco, eu li que tu teve uma ocasião que estava com as filhas e tu colocaste coleira, alguma coisa assim. Eu comprei coleiras para colocar nas meninas. A primeira vez que nós atravessamos o Drake com as crianças e eu não, assim, a ideia era levar as nossas filhas. Mas de repente, por circunstâncias, amigos falaram, nossa, vai mudar a vida das suas filhas, viajar com elas para a Antártica. Vocês levariam os nossos filhos também? De repente, eu estava levando um bando de crianças numa embarcação, tudo bem, uma embarcação, uma das embarcações mais competentes do mundo, hoje ficou, mas foi um barco que a gente concebeu em Itapevi. E nós concebemos, nós construímos, está sujeita a falhas, a estourar um registro, um desvio e afundar. Então, assim, quando você está carregando os filhos de terceiros, a consciência de responsabilidade é muito grande. E eu não conseguia dominar as crianças, as crianças queriam ficar no converse do barco. Mas isso é uma coisa, assim, parece que vai te desafiando cada vez mais, né? Não basta ir sozinho, depois passar por tudo, levar crianças e ainda filhos que não são teus. Isso aí, você já questionou sobre isso, assim, que desafio. Mas eu senti muito medo, eu já tinha mais de 20 viagens para a Antártica, ou 30, não lembro agora, mas eu estava apavorado com crianças correndo no meio da tempestade. O barco, ele, assim, esbanja a segurança, mas era um ambiente de alto risco. E aí eu lembro que eu fiz um discurso para as crianças, falei, olha, eu queria que vocês soubessem por que que se a minha filha menorzinha, aquela de 5 anos lá na proa, por que que se ela cair agora no mar, entramos na Convergência Antártica, agora a água é sub-zero, se ela cair no mar, eu queria que vocês soubessem por que que eu não vou voltar para pegar. Aí as crianças ficaram eletrizadas, assim, falando, mas você não vai voltar para pegar a própria filha? Eu falei, claro que não. Se eu tiver que voltar para pegar, vai levar uma hora para preparar a manobra, ela morre em 4 minutos, eu não vou sacrificar minhas duas outras crianças. E daí elas mudaram? Não, aí as crianças entenderam e, calmamente, entraram dentro do barco e nunca mais saíram. As tuas primeiras viagens, tu fazia sozinho, a circunavegação, por exemplo, no final dos anos 90, foi toda sozinha e depois tu repetiu acompanhado e depois viajou com a família várias vezes. Qual é a principal diferença, tirando em termos de praticidade, de responsabilidades, a principal diferença de viajar sozinho e acompanhado? Eu só acrescento aqui uma frase tua, se quiser ir rápido, vá sozinho, se quiser ir longe, vá junto. Está dentro do que ele perguntou. Assim, esse é um provérbio dos namáquos na Namíbia, que sofreram uma ocupação alemã e só quando eles se juntaram, eles conseguiram vencer o extermínio, o genocídio. Ele foi o primeiro genocídio do século XX, mas o que eu aprendi com essa experiência de navegar junto com outras pessoas é que sozinho é muito mais fácil, sozinho você não é responsável por terceiros, por ninguém. Quando você está carregando terceiros, é muito pior, porque enquanto você está dormindo, se alguém tiver um acidente, você se torna responsável pelo outro e essa é uma experiência forte. Isso já foi contada, essa experiência com as crianças, em alguma obra tua? Eu não falo muito disso, porque elas foram muitas vezes, agora elas já têm um monte de... Quantos anos estão as meninas? Agora elas têm duas que já são maiores, já têm 19 anos, tem uma ainda de 16 anos, eu não pretendo ter mais filhos. E elas continuam gostando de viajar? Eu acho que a gente deixou um legado para elas, que foi essa sede de viver as experiências e não de ter coisas. E hoje eu, assim, a gente teve várias reuniões nos últimos dois anos e meu objetivo é me desvencilhar de tudo que eu tenho de bens. Assim, eu não quero ter nada mais. Essa hipocrisia brasileira da casa própria. Desculpa, você não é dona da sua casa, você não é dono do seu apartamento. Você é obrigado a recomprar do governo. Você paga IPTU, não paga, paga condomínio, não paga. Você é obrigado a recomprar a cada 20, 30 anos, você recompra. Então, eu parti hoje para uma posição radical, eu não quero ter mais nada, não vou deixar nada para elas, nem dinheiro, nem bens, nem nada. Nem barco. Nem barco. Eu vou deixar a experiência de saber fazer um barco, de saber trabalhar no mar. E elas estão fazendo uso dessa experiência hoje. Hoje elas fazem 60, 70 palestras por ano para escolas e perceberam que a experiência da vivência é muito mais importante do que é de ter. Essa atividade com barco, ela é tida como uma de elite, né? Não sei como é que tu vês isso para quem não tem recurso, quem é mais pobre tem acesso a esse tipo de atividade. Infelizmente, nos países latinos é uma realidade. O acesso ao barco é um acesso restrito a quem tem recursos. E eu tento mostrar que quando você vai para a França, no mundo inteiro, na verdade, o conceito de posse do barco é diferente. Quer dizer, o brasileiro é ignorante, na média. A elite brasileira é ignorante, é muito ignorante. Então, o brasileiro que tem recursos é um... Desculpa a expressão chula, mas é um otário. Ele compra um barco para seu uso próprio, porque a gente não tem essa indústria do compartilhamento. Ainda não entramos na cultura do compartilhamento. No mundo todo, hoje, embarcação é uma coisa cara que exige cuidado, manutenção. É um objeto que tem que ser compartilhado. E o compartilhamento torna o barco acessível a um número muito grande de pessoas. A Noruega, até poucos anos atrás, era um país muito pobre. Mas eles tinham os melhores barcos do mundo. Por quê? Porque cada barco era construído numa espécie de conceito socialista de propriedade, onde o barco é um empreendimento que é construído por cotas, por ações, onde a comunidade, cada uma tem um número de cotas. E eu acho que essa indústria do charter, essa indústria bilionária que o Brasil se recusa a receber, nós estamos rasgando dinheiro com isso, ela está baseada nesse conceito do compartilhamento. E é esse conceito que eu defendo hoje. Então, quando a gente romper essa barreira no ar, aquele barco é meu e simplesmente... Eu posso ser um milionário e comprar um barco de 10 milhões, mas na Europa, um cara que faz isso, ele põe esse barco para gerar riqueza. Ele aluga e ele usa o barco, sei lá, duas semanas, cinco semanas por ano. E a hora que a gente souber fazer isso numa larga escala, a gente vai criar uma atividade que gera muita riqueza e de uma maneira limpa. Uma riqueza, eu vou repetir, todo mundo acha que eu sou louco, não sei o quê, são números maiores do que indústria automobilística, mineração, Samarco, Rio Doce, esses absurdos que nós temos praticado por incompetência, por corrupção, por... No intervalo, inclusive, você citou da questão de como Porto Alegre poderia se beneficiar pelo fato de ter um Guaíba, de ter uma marina molhada, de termos mais infraestrutura. Nós temos um Guaíba doce, doce, não tem preço isso, é um ativo tão valioso no mundo hoje. Imagina, é um mar, o Guaíba todo é um mar daqui, até Pelotas, Rio Grande, Guaíba, Lagoa Mirim e de uma beleza também exótica, impressionante. Quer dizer, isso, eu estou falando agora, no ano 2020, sei lá, 2019 que nós estamos, não lembro exatamente quando, mas quando nós tivermos... 2017. É, mas eu estou pensando um pouquinho para frente, mas quando a gente estiver em 2030, isso vai acontecer, eu sei que vai acontecer. Como aconteceu o Paraty, eu comecei a minha marina em Paraty, todo mundo dava risada, mas o que é esse flutuante aí? Eu falei, uai, eu quero cobrar para os barcos pararem aqui. Mas você é louco, eu posso ancorar meu barco aqui e deixar para os 50 anos. Eu falei, olha, filho, eu acho que daqui uns anos você vai pagar para parar aqui. Mas quanto você vai cobrar? Ah, não sei, o seu barco eu vou cobrar R$ 2 mil por mês. Hoje, se eu tivesse mil vagas na minha marina, elas estariam lotadas no mês que vem. Na Europa, para encher uma marina de mil vagas, leva oito anos. Nós temos uma demanda reprimida e o mundo hoje tem sede de lugares onde você possa compartilhar o uso desses veículos que são mais, digamos, complexos como o barco. Tu tens centenas de viagens, livros publicados, milhares de palestras, acumulam conhecimento sobre isso muito grande. Tu és uma daquelas pessoas no Brasil que dá vontade de perguntar como é que tu arranjas tempo para tudo isso. Eu acho que eu escrevi esse livro, Não Há Tempo a Perder, por causa disso. A gente fica velho e tem consciência de que o tempo passa rápido. Então, eu tenho 60 e poucos anos hoje e eu vivo essa angústia de que tudo demora muito tempo para acontecer aqui. Então, eu acho que eu não fiz nada, assim, se eu morasse na França, eu teria feito 30 voltas ao mundo e não duas. Eu teria feito 400 viagens para a Antártica e não 40. Mas, por outro lado, eu fiz o que eles lá não fazem. Eu fiz todo o processo. O Brasil é um país tão complicado. Ele foi concebido para não dar certo. Olhem o caso do TCU, do Rio de Janeiro. É uma, assim, é de uma competência, assim, impressionante. É de uma, assim, a excelência em matéria de corrupção o Brasil desenvolveu. Só que o Brasil desenvolveu tamanha excelência no mundo da corrupção que a gente acaba dando certo. E também, quantos empregos a mais poderia ter no caso do teu empreendimento que tu estava citando antes, né? Então, a gente perde esse... O Rio de Janeiro poderia empregar hoje alguma coisa perto de 250 mil pessoas. Se Palma de Mallorca, que é uma cidadezinha de 395 mil habitantes, tem 160 mil deles trabalhando na atividade náutica com grande prazer, grande alegria e nenhum impacto ambiental e gerando muita riqueza, o Rio de Janeiro poderia fazer, a pior das hipóteses, cinco vezes isso. Então, eu acho que é um sinal muito positivo de que a gente tem uma perspectiva boa na medida em que a gente perceber. Para perceber, a gente precisa passar por um processo de educação, de aculturamento, de conhecer o que acontece no mundo, de construir um respeito em relação ao mar, às vias navegáveis, aos rios, lagos. E isso é um processo que vai acontecer. Na França, demorou para acontecer. A França virou uma referência no mundo. Na França, esse processo foi muito tardio, um processo de 30 anos atrás, apenas. No início do ano 2000, eu participei de um programa que você estava sempre um papo lá na Caixa Econômica Federal em Brasília. E eu te fiz uma pergunta com relação a como a Antártida estava sentindo, como tu vias a questão do aquecimento global. Naquela época, não tinha tanto espaço na mídia para trabalhar isso. Isso lá no início dos anos 2000, por aí. Hoje, isso, qual é a diferença que tu sente nitidamente de lá atrás para hoje, a situação da Antártida, dos oceanos, com relação ao agravamento do aquecimento global? Amir, eu tenho que pedir, a gente tem que fazer um intervalo. Na volta, a gente responde a pergunta da senhora, tá ok? Frente a frente, faz o intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o navegador Amir Klink. A Silvia tinha uma pergunta no final do primeiro bloco, Silvia. Que no início dos anos 2000, eu participei de um programa, sempre um papo, lá na Caixa Econômica, no Centro Cultural da Caixa Econômica Federal em Brasília. E eu te fiz uma pergunta sobre a questão de sentir o que isso sentia do aquecimento global na Antártida e também nas tuas viagens. Naquela época, não estava se falando tanto do agravamento do aquecimento global. De lá para cá, ou até antes, quando começaste a navegar, qual é a tua impressão com relação a isso? A minha opinião não tem o mínimo valor. Eu tenho, no máximo, 40 anos de experiência que não significa nada na linha do tempo. No caso do Ártico, já existem observações de alguns séculos e existe a percepção de que uma parte das alterações globais que a gente está sentindo hoje são consequência das nossas ações. Mas o que me preocupa mais no caso da Antártica é o caso da ação ultravioleta. Por exemplo, eu ficava pelado, às vezes ficava dias sem camisa na Antártica. Esse ano, em janeiro, estive na Antártica e, assim, fiquei distante do grupo algumas horas e resolvi dar um mergulho pelado no mar lá, só para dar uma refrescada de brincadeira, assim. Porque estava um dia lindo de morrer com a água cristalina, os pinguins pulando. E eu dei um mergulhinho pelado, pufi, fiquei uma hora no sol. E passei neve no corpo para tirar o sal e, em uma hora de exposição, eu estava com queimaduras graves. Quer dizer, hoje, se a gente ficar sem camisa duas, três horas na Antártica, hospital. Então, essa é uma consequência. Mas isso também não quer dizer. A ação ultravioleta hoje é muito mais violenta. Mas o que me preocupa é a nossa ação em outros ambientes. Então, ainda há uma polêmica entre os céticos e os radicais sobre... Muito menos hoje, né? Me preocupa, por exemplo, muito mais próximo de casa. A Amazônia, por exemplo. Como é que a gente concebe ainda que a gente tem uma bacia hidrográfica, a maior bacia hidrográfica do mundo, completamente impotável? A água da Amazônia não é potável. As crianças morrem de verminose porque a água não é potável. Como é que a gente concebe ter megalópolis ao longo dessa bacia, como grandes cidades, como Porto Velho, Manaus, Santarém, Belém, sem nenhum tratamento? Você desculpa, 2% não é índice que eu leve a sério para tratamento de esgoto. Mas como é que você aceita uma cidade como Belém, uma metrópole como Belém, que não tenha tratamento de esgoto? Quer dizer, um gestor público, um prefeito, um governador, que são criminosos, deveriam estar enforcados na cadeia agora. Ah, mas a água na beira do mercado modelo não está poluída. Claro, o seu asno diluindo o seu esgoto, o esgoto da sua família com a bacia, a maior bacia do mundo, não conta traço em poluição. Então, é um problema que a gente tem um problema social. Nós temos um problema social nas bacias hidrográficas. Então, essa aversão que a gente tem aos recursos naturais, talvez porque nós os temos com tanta fartura, esse é um grande problema que me preocupa. É muito pessimismo nessa questão da sustentabilidade, pensar que se, com os erros até hoje, que se hoje a gente conseguisse mudar a mentalidade de todo mundo, ainda assim não seria o suficiente. É muito pessimismo. É um pessimismo de curto prazo, mas para mim é um otimismo de médio e longo prazo. Porque quando você... Assim, todos nós adultos hoje, dos millennials para frente, todos nós... A gente não vai reverter a nossa opinião, mas a nova geração, que eu não sei o nome dela ainda, vai se dar um nome bonitinho para ela, a nova geração, se passar pelo processo formal de educação na escola, vai ter uma consciência radicalmente diferente. A geração das minhas filhas, por exemplo, hoje, elas não querem mais ter bens, elas não querem ter carro e casa própria, elas querem ter conexão, elas querem ter reconhecimento. É diferente. As minhas filhas hoje, elas têm orgulho da experiência que elas têm de falar para as escolas, de ter viajado, de ter visto o mundo, de dar aula na Noruega, em Israel, na costa da República Dominicana, no Butão. Elas têm orgulho disso. Elas não têm vontade de ter um carrão. Para que um carrão? Desculpa, um carrão é uma máquina estúpida, burra, não evoluiu em 100 anos. Tecnologia de baixa qualidade. Indústria automobilística é baixa tecnologia. Assim, quatro rodas. Não evoluiu. O conceito não evoluiu. Ser dono de uma máquina. Não, não quero ser dono. Eu quero usar o carro até a porta aqui da TVE e quero que ele evapore na porta. Como eu faço isso? Com o aplicativo. Já temos a tecnologia. As novas gerações entendem isso. Então, para eles, o importante é a experiência vivida, adquirida, a conectividade. E nesse sentido, eu acho que talvez mais uma ou duas gerações compreenderão que a gente tem que reverter esse processo. Você estava falando em outros países, situar a França e outros países. O que que te prende a morar no Brasil ainda? Se tu já pensaste em morar em outros países, por quê? Eu já tive milhares de propostas. Eu tenho família na Suécia, no Líbano. Ganhei agora o passaporte libanês. Bom, é um passaporte bomba. Você não entra nem no Paraguai. Mas achei bacana a iniciativa do pessoal, porque meu pai era libanês. Mas eu faço questão de continuar no Brasil. Mais sueca, isso. Eu considero covardes essas mentes brilhantes brasileiras que se deram bem social e economicamente e vão morar lá em Coconut Beach. E está acontecendo isso. Isso é um grande acidente ambiental que nós estamos sofrendo. É a perda, não dos recursos naturais, é a perda das cabeças. Nós estamos perdendo pessoas brilhantes que por acomodação, por preguiça, por covardia, não querem mais enfrentar essa situação de insegurança, de corrupção. E em vez de tentar consertar, simplesmente vão embora. Então, eu poderia ter. Eu posso hoje levar minhas filhas? Eu tenho como dar um passaporte sueco para as minhas? Não vou dar. Eu quero que elas consertem isso aqui. Eu quero consertar. Tem conserto? Tem conserto, mas é como ele falou. Não vai ser para essa geração. Vai depender de um trabalho. Mas eu acho que eu aprendi isso remando. Assim, é quando você tem um grande problema que você faz uma grande obra. Quer dizer, eu sei porque eu tenho parentes na Suécia, por exemplo, que não tem um único problema econômico, material, social. É a morte. A coisa mais triste para um ser humano é quando você não tem mais o que... Não existe. Na Suécia, não existe uma calçada para consertar. Todas estão prontas. Ninguém está sem emprego. Todo mundo tem emprego. Não tem nada. O que acontece? Eles morrem de tédio. E as pessoas se matam bastante lá. Exatamente. Exatamente. É isso que eu ia falar. O maior índice de suicídios do mundo. É triste. Você não tem um desafio. O Brasil tem um grande desafio. Ele é complicado, mas, na minha opinião, ele é viável. O tamanho do Brasil atrapalha? O tamanho do Brasil atrapalha no sentido de que a gente tem dificuldades continentais de infraestrutura. Mas nós temos uma vantagem. Nós temos a dimensão no aspecto de construir uma nova cultura, uma cultura de valores. Quer dizer, eu estou adorando essa história que está acontecendo agora. Imagina um tribunal corrupto, juízes corruptos, legislativo corrupto, executivo corrupto, empreiteiras corruptas, essa história da carne. Desculpa. Tenho o maior respeito pela qualidade da Friboi. O que me ofende é que a empresa é corrupta. O problema não é a qualidade. Todo mundo está focado na qualidade da carne brasileira. Jamais será questionada. O problema é que eles contaminaram o produto brasileiro com corrupção. E, na leitura de quem está fora, isso é muito mais complicado de tirar do que falar, nós vamos melhorar a fiscalização. Então, eu acho que, na medida em que a gente construir um conjunto de valores, aí sim a gente vai conseguir fazer o país que a gente quer. E agora a gente está fazendo isso, está acontecendo. Então, essas mudanças que têm acontecido nos últimos tempos, de escrachar a corrupção, você acha que é uma coisa boa? Eu acho porque ela está gerando uma indignação. Sim. E que coisas cada um, o telespectador, nós, cada um de nós pode fazer para deixar o mundo um pouco melhor? Por exemplo, você no seu dia a dia, o que você costuma fazer, além de dar essas palestras, enfim, falando um pouco da sua experiência? Um gesto de delicadeza para o próximo. O que eu aprendi do mar, assim, não tem como cortar caminho. Não tem malandragem, não tem truque, não tem esperteza. Você não fura a fila no mar, você não corta caminho, você não solta degraus, você não tira vantagem. Não existe isso. Você dá passagem. Você dá passagem. A tempestade vem com força, o navio é maior, passa. Chegou primeiro, é seu o caminho. E eu acho que na medida em que a gente construir uma cultura um pouquinho mais generosa, a gente vai, aos poucos, incorporar esses valores. Porque, no fundo, o brasileiro tem essa gentileza dentro de si. Mas nós, hoje, nós somos um país onde se pratica a carnificina. É um país de violência extrema aos olhos do mundo e aos olhos dos números. Nós temos, talvez, 50 mil estupros por ano. E, no fundo, você sabe que são, talvez, cinco vezes mais do que isso. Nós não sabemos dirigir. O brasileiro não sabe dirigir. Eu não conheço um brasileiro que saiba dirigir. Nós não sabemos dirigir. Nós temos 50 mil mortos por ano nas estradas brasileiras. A Índia, que é um país de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, tem quatro, proporcionalmente, quatro vezes menos mortos no trânsito, naquele caos onde se dirige no meio dos elefantes, vaca na rua, não sei o quê, todo mundo buzinando, ninguém usa espelho, todo mundo caindo aos pedaços. Eles dirigem quatro vezes melhor do que a gente, porque matam quatro vezes menos. Nós temos 50 mil assassinatos no Brasil. Quer dizer, se você computa que a gente tem para 50 mil mortos no trânsito, devemos ter, no mínimo, 200 ou 250 mil mutilados. Para 50 mil assassinatos violentos no Brasil por arma de fogo, a gente deve ter, no mínimo, cinco vezes esse número de mutilados. Então, é um número muito grande. Nenhuma guerra tem esses números. E eu acho que isso vai diminuir na medida em que a gente construir esses valores ligados à generosidade. Tu falava dessa questão de superar os problemas. Acho que dá para fazer um paralelo, no Brasil, no caso, acho que dá para fazer um paralelo interessante com a tua primeira viagem lá pelo Atlântico, que eu já vi tu relatando que ocorreram erros de percurso, que muitas vezes tu nem sabia que eles estavam ocorrendo. Se fosse repetir essa viagem hoje, talvez tu cometeria infinitos erros menos. Tu acha que esses erros, esses problemas que tu passou, eles contribuíram para o produto final, que foi o livro, enfim, que acrescentou no brilhantismo da viagem esses problemas que tu passou em alto mar? O relato, o livro, foi uma consequência casual, só porque a história no final foi feliz. Mas eu acho que o êxito da viagem foi importante para mim, não por ter feito a travessia, ter sido feliz e bem sucedida, mas porque as dificuldades foram tão grandes antes. Era uma época em que eu devia dinheiro, eu nunca falei isso, mas eu devia dinheiro. Eu tinha oficial de justiça todo dia na porta de casa. Quando eu comecei a viagem, foi uma luta burocrática tão atroz, mas tão atroz, a documentação do barco não ficou pronta. Eu levei o barco para a África sem ter a guia de exportação, porque a Cassex não providenciou. Quer dizer, quando eu trouxe, quando o barco chegou no Brasil, eu fui capa da Veja, saí em todos os jornais, não sei o quê, porque eu estava com um baita de um processo, porque o barco era uma importação ilegal de um barco feito no Brasil. Para você ter uma ideia, ou seja, no final, a coisa mais simples do mundo, mais fácil foi remar da África até o Brasil. O fácil da história era remar. Então, acho que as dificuldades foram, sim, importantes. Mas isso é uma coisa bem característica do brasileiro também, conseguir driblar várias dificuldades para conseguir chegar. Agora, se não tem utopia, fica difícil chegar lá, né? Então, por isso que eu sou hoje um entusiasta da utopia. Eu tenho essa visão utópica de um país que a maioria das pessoas não acredita que vai. Mas eu acredito que vai acontecer. Como eu acreditei que a minha atividade se tornaria realidade, que as viagens se tornariam reais, e que, no final das contas, eu nunca quebrei um osso. Eu sofro dúzias de acidentes por ano, tenho arrancamentos de ombros, joelhos. Toda hora caí, tenho, sei lá, 40 cirurgias no corpo, mas nunca quebrei um osso. Nós estávamos falando de... Nado muito mal, eu não me afoguei. Nós estávamos falando de medo do mar, e aí, trazendo para Porto Alegre, há pouco também estávamos falando sobre o muro da Mauá, que separa Porto Alegre do rio. E os Porto Alegres têm muito medo que a cidade seja alagada de novo, como já aconteceu. É uma polêmica eterna derrubar ou não o muro. Tem técnicos que dizem que não pode derrubar, porque a qualquer momento a cidade pode ser alagada de novo. Eu... Tu estava falando que defende a derrubada. E se acontecer um alagamento de novo? Qual é o problema? Blumenau teve um alagamento de... Já teve várias vezes um alagamento de 4 metros de altura. Esses técnicos, desculpa, são covardes. São covardes. Eles não veem o que está acontecendo no mundo. O Brasil é o único país no mundo hoje que ainda não incorporou as áreas portuárias à vida urbana das cidades. É lindo quando você vai para os Docklands, em Londres, e vê o que aconteceu com uma área degradada. É lindo. Eu não gosto do... O brasileiro gosta muito de usar o exemplo do Porto Madeiro, em Buenos Aires. Eu não gosto porque é um projeto imobiliário, de especulação e não tem vida. O que eles esqueceram? Onde erraram no Porto Madeiro? É lindo. Os restaurantes, os escritórios, apartamentos de luxo. Esqueceram do mercado. O mercado municipal. Não tem o mercado, não tem vida, não tem gente habitando. Mas, por exemplo, o caso da cidade do Cabo, na África do Sul, é maravilhoso. Então, eu acho que nós temos que correr o risco. A gente tem medo de correr risco? E por que castrar uma cidade do seu nome? Por que Porto Alegre tem porto no nome e não tem o porto de verdade? O mercado municipal, um dia, tem que aumentar. A cidade vai crescer. Para onde ele tem que aumentar? Para a beira do Guaíba. Nós temos uma rua da praia que não tem mais praia, já mais que um dia teve. Porto Alegre tem vários episódios da sua história. Esse processo aconteceu em vários lugares no Brasil. Isso na época em que, em algum momento, acho que a gente, assim, nessa adoração do maldito automóvel, a gente eliminou a Madeira Mamoré, a estratégia ferroviária, e a gente começou um processo de aterramento das cidades. Então, o aterro do Flamengo é um crime no Rio de Janeiro. Fazer aquele aterro do Flamengo unicamente para os automóveis, não é para pedestre, não é para a beleza da cidade. E não foi transformado em porto. O aterramento de Florianópolis. Florianópolis havia o projeto de se fazer as dársenas. Era muito mais barato fazer uma área portuária que geraria muito mais do que qualquer grande mineradora, como a Vale, por exemplo. Só a cidade de Florianópolis geraria mais do que gera uma Vale se tivesse feito um aterramento mantendo dársenas para ter portos abrigados. Agora, Florianópolis hoje é motivo de piada no mundo, uma cidade que odeia o mar. Porque fizeram uma ponte maldita que castra a passagem dos barcos. Eu não passo com o meu veleiro no canal, da Bahia Norte para a Bahia Sul, eu tenho que dar a volta em alto mar, prefiro ir para a África, é muito mais fácil. Você disse uma vez que o Brasil está de costas para o mar. Nós demos as costas. E a Mociris Clear, nosso escritor, disse que Porto Alegre está de costas para o Guaíba. Qual seria a melhor maneira de Porto Alegre integrar o Guaíba? Integrar a orla do Guaíba? Temos, inclusive, um projeto de revitalização da orla. Como é que você imagina que seria essa forma? Mas quando se fala em revitalização da orla, quase sempre se fala em Porto Madeiro. É uma comparação imediata. É, mas é um mau exemplo. Porto Madeiro é um exemplo imobiliário de especulação que eu não gosto. É bonito o resultado. Quando a gente vai como turista para lá, mas não tem vida no Porto Madeiro, não tem habitantes do Porto Madeiro. Diferente de outros portos no mundo. Mas, por exemplo, fizemos a estação das docas em Belém. Esquecemos de uma coisinha só. Cadê os barcos e os atracadores? Não tem atracador. Então, tudo aquilo... O rio está de enfeite. Fizemos a usina do gasômetro. A mesma coisa, uma palhaçada. A usina do gasômetro é um assíntio, uma provocação para o gaúcho. Fizeram o museu, a recuperação da orla. Cadê os atracadores? Não tem. Cadê os 20 mil barcos na água? Esqueceram de fazer, por ignorância. Fizemos a marina lá em Itajaí, lá no Saco da Fazenda. Colocamos um sistema do Mediterrâneo e os asnos que licenciaram a marina esqueceram que no Mediterrâneo não tem maré. O Mediterrâneo tem 20 centímetros de maré. Em Itajaí tem 2 metros de maré, 1,80 de maré. O sistema de flutuantes que foi colocado lá não funciona para os barcos brasileiros, porque aqui tem 2 metros de maré. Então, os barcos não cabem nos flutuantes. Colocaram os melhores flutuantes do mundo. Então, assim, a gente comete tantos erros nessa área. Você vai em Fortaleza, não tem um atracador flutuante para barcos. Os barcos do mundo inteiro querem parar ali. João Pessoa, Recife, Camossim, que é um porto natural de uma beleza ímpar. Então, nós temos a Babitonga, lá em Santa Catarina. Então, nós temos os locais, mas é uma questão de tempo. A gente consegue licenciar portos de rentabilidade e de importância social duvidosa, como Itapoá, Itaci, vários portos que a gente tem. E a gente não consegue licenciar projetos voltados mais para a comunidade local. É, a impressão que dá é que a cidade se desenvolve no sentido contrário desse que tu falas, né? Porque aqui nós tivemos bondes, por exemplo. E aí acabaram os bondes, passaram asfalto em cima dos trilhos e se colocou muito carro. Hoje se abrem ruas, né? Porque não cabe mais tanto carro como tem em Porto Alegre e em outras cidades. Então, a gente não está caminhando no sentido contrário desse que tu pregas, que tu defendes? É, eu acho que não, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente está voltando para o VLT, que é um tipo de bonde moderno, né? Quer dizer, agora no Rio de Janeiro, com essa abertura da cidade para o Porto, descobriram um veículo leve sobre trilhos e a gente, de novo, voltou ao conceito que era o conceito do bonde. Mas o caso do Rio é muito interessante. Nos anos 40, 50, 30, as cidades da Baixada Fluminense eram ricas. Vivia-se bem. existia uma malha ferroviária muitas vezes maior do que a malha atual. E, de repente, quando essa malha foi suprimida e a gente passou a ser dependente da conexão rodoviária, começou a haver a ocupação irregular, o empobrecimento dessas cidades e surgiu essa mancha enorme que a gente chama de Baixada Fluminense. A Baixada Santista, a mesma coisa. Então, aconteceu em algum momento da história do Brasil uma influência muito ruim e isso estava no período militar de que a gente tinha que eliminar o sistema ferroviário e apostar no automóvel. Agora, Amir, e hoje, de 30, 40 anos para cá, a gente vem sofrendo uma série de desmantelamentos da questão ambiental, do fortalecimento de políticas ambientais que se preocupem, de fato, com a execução. Não se fala tanto mais em pautas ambientais como na época da Rio 92, por exemplo. Qual é a tua visão em relação a isso? Acha que, por exemplo, nos clubes náuticos, na política pública, tu acha que melhorou isso, por exemplo? Hoje, se tem coleta, segregação de lixo nos clubes ou nos lugares onde tu passa? No Brasil, isso? Eu acho que piorou no seguinte sentido, no sentido de que a gente tem excesso de legislação. Nós somos o país que tem o maior conjunto de regras restritivas em relação ao meio ambiente e que não faz nada em relação ao assunto. Então, a gente tem esse paternalismo, ah, favela pode, deixa a favela, não sei o quê. Então, isso foi o que aconteceu em Santos. Primeiro, a gente destruiu as vias navegáveis naturais. Toda a economia que trafegava por essas vias suprimiu. O que aconteceu quando várias regiões em cidades como Santos, São Vicente, ficaram nos períodos, nos trechos intermediários, presos? Ocupação irregular. As palafitas na beira dos manguezais. Hoje, tem um processo que se chama operação urbana. Você poderia negociar, remover essas pessoas, indenizá-las e financiar a construção de condomínios decentes para elas e não recuperar... Já estão lá, são áreas degradadas. Essas áreas têm que ser utilizadas para outras atividades. Marinas, indústrias, portos. Porque já foram antropizadas, degradadas. Não tem mais o que recuperar o mangue. Então, a gente tem uma visão, assim, muito primitiva em relação à preservação ambiental e a gente tem uma ação muito destrutiva. Então, eu acho que a gente tinha que simplificar o conjunto de regras. Os rios dentro das cidades, eles têm que ser transformados em calhas. É assim que é na França, na Suécia. Você viaja todo o Reino Unido por canais. Você viaja do Atlântico Norte para o Báltico, para o Mediterrâneo, por canais. Imagina se tivesse a legislação ambiental brasileira. Nunca aconteceria isso. Você não pode construir a menos de 20 metros do canal. Quer dizer, a gente tem um excesso de regras que a gente não aplica e um excesso de concessões que a gente finge que não está acontecendo porque, ah, coitadinho, a gente... É o caso do Recife, por exemplo, no Capiberibe, criaram lá os condomínios, as construções, os shoppings. não podem se aproximar do rio. O que eles fazem? Fazem o fundo para o rio. Eles respeitam o recuo do fundo do empreendimento para o rio. O que acontece nessa faixa entre o rio e um muro alto de 5 metros de altura? Favela, ocupação irregular. Aí você não pode tirar também por um problema social. Quer dizer, a gente achou um método de destruir. Conhece o nosso Delta do Jacui aqui? Como? O Delta do Jacui, já tivesse a oportunidade de viajar, de conhecer um pouco? Nós temos dois problemas aqui no Jacui e nas ilhas em volta de Porto Alegre. Temos construções maravilhosas, temos ocupações irregulares também que são muito preocupantes. A gente não conseguiu achar ainda uma legislação que beneficie as boas intenções. Mas é um processo de aprendizado. Quer dizer, o que os europeus erraram durante 300 anos, a gente está errando nos últimos 50, espero. Amigo, eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho mais existencial, eu acho. Nos teus livros acabam sendo muito mais relatos que não são só apenas sobre navegação, acabam sendo relatos muito mais profundos e na literatura isso existe desde sempre, eu acho. Por que que desde sempre o ser humano tem essa necessidade do contato com a natureza, com o mar em si, mas com a natureza de maneira geral, meio que para se encontrar, parece um espírito meio aventureiro, às vezes, dá essa ideia? Amigo, nós temos um minuto de programa. Eu acho que todos nós temos essa necessidade de, no fundo, de voltar para as origens. Eu não sou um adorador do mar, um navegador tarado que só pensa em barcos, não sei o quê. Eu gosto dessa experiência com a natureza, da força da natureza e eu acho que nesse mundo tão complexo hoje, com tanta informação, graças a esses meios que vocês, dos quais vocês dispõem aqui, eles permitem tanta conexão artificial que surge essa necessidade de ter uma conexão autêntica. Eu acho que a palavra que falta hoje é a autenticidade da experiência. E o mar é e sempre será uma experiência autêntica, a convivência com a natureza é e sempre será. E essa mensagem acho que a gente tem que passar para os nossos ouvintes e filhos. Perfeito. Amir, infelizmente o tempo esgotou, agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço. Agradeço também a presença dos colegas de bancada, como sempre agradeço muito a sua audiência, boa noite, até a próxima. Agradeço também